Absurdo! Criança Santista que recebeu camisa do Palmeiras é obrigado a pedir desculpas ao vivo. Bem-vindos ao canal do Bola Notícias. Pra quem é novo no canal, se inscreva para ficar por dentro das principais notícias do mundo da bola do Brasil e do mundo. Vamos à notícia do dia. Galera, olha que absurdo! Na última partida entre Santos e Palmeiras, válida pelo Campeonato Brasileiro, uma criança de 9 anos, chamado Bruninho, jogador da base do Santos, foi estilizado por outros torcedores do Santos, após ter recebido de presente uma camisa do Jailson, goleiro reserva do Palmeiras, do qual Bruninho é fã, sendo perseguido e xingado nas redes sociais, fazendo com que o Bruninho se sentisse culpado por todo o ocorrido, aparecendo, posteriormente, em seu perfil no Instagram para pedir desculpas, e enfatizando que não é palmeirense, que ele é santista. Assista ao vídeo e comente o que você acha de toda essa confusão e se inscreva no canal. Gente, tudo bem? Desculpa se alguém se ofendeu, que eu peguei a camisa do Jailson. É que eu gosto muito dele, e também eu gosto do Everton, por causa que ele é da seleção brasileira. Eu não sou palmeirense, é que eu gosto muito do Jailson, eu não sou palmeirense, eu sou santista, eu fui em todos os jogos de 2019, e agora eu estou tentando perder esse tempo, que eu não fui na vila. Aí, eu não sou palmeirense, eu sou santista. Sempre eu apoiei o Santos, num momento mais difícil, sempre eu estava junto com o Santos. Me perdoa se alguém se ofendeu. Eu não quis pegar a camisa do Jailson, não para ofender ninguém, foi ao contrário. É que eu queria ser... Gostou? Clica no curtir, se inscreve no canal, e se você gosta desse tipo de assunto, assista as playlists que vai aparecer no final do vídeo.